Então, essa aqui é pra aquela raça de filha da puta Essa é pra polícia Então vamos bater calma pra polícia agora Vamos bater calma pra essa pesada Violet, 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 Polícia, Polícia Violet, 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 Polícia, Polícia Ótua a polícia Violet, 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 Violet Violet, 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 Polícia, Polícia vou o que vamos der Violet, 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 Polícia, Polícia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.